Quando o time do Corinthians, o tempo todo o teu do Corinthians, se a gente for pensar, você jogou só com os caras, assim, bons de bola e tudo um monte de figura. Um deles que eu lembrei agora é o Sheik. Você conta algumas histórias do Sheik? Você estava no CT quando ele chegou de helicóptero? Estava, pô. Nossa, o Sheik era... E aí, vocês estavam treinando? Cara, o Sheik era... Esse cara era fera demais. Cara, eu amo esse cara. Primeiro porque ele me deu um dos bichos mais importantes da minha vida. Na verdade, eu falo brincando, mas deu o título mais importante da minha carreira, que é a Libertadores. E o Sheik era assim, cara. Eu lembro quando eu chego nessa fase final da... Até vendo a foto dele, cara, esse cara é muito engraçado. Chegou na fase final da Libertadores, o Tite fez o quê? O titular do... Os titulares vão jogar só a Libertadores. E aí, o pessoal que não está jogando muito vai jogar o Brasileirão. Foi nessa que o Romarinho ganhou a vaga naquele jogo da Libertadores. E aí, a gente jogava quarta-feira. Aí, chegava na representação. A gente chegava pro Tite e falava, professor, tem como liberar sábado e domingo pra gente? Tal, porque a gente não vai jogar. E aí, o Tite, não, 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 não dá, não dá. E teve um dia que a gente foi perguntar pra ele, o pessoal, pô, libera pra gente. Era alguma data festiva, não lembro. Aí, o Tite chamou a gente e falou assim, tá bom, eu vou liberar. Mas só se vocês garantirem que o Emerson não vai chegar atrasado na segunda-feira. Aí, ficou todo mundo aqui assim, caramba, e agora? Não, professor, beleza, vamos garantir. Saímos da reunião, chamamos o Emerson. Emerson, ó, na moral. Mano, tu não pode chegar atrasado, cara. Tu não pode chegar atrasado na segunda-feira. Não, pô, tá doido, cara, que eu vou chegar atrasado? Pô, você acha que eu vou pisar na bola com você? Ó, o Tite falou que se chegar atrasado, não tem nunca mais folga, irmão. E o Tite era assim, ele deixa e tal, errou com ele e acabou. Aí, ó, mano, não vai chegar atrasado, Emerson, não vai chegar atrasado. Aí, não, cara, fica tranquilo. Confia, confia. Três e meia era pra chegar no CT. Aí, beleza, cara. Aí, tá, então, vamos lá, cheguei. Eu cheguei, acho que era três horas, começou a chegar. Deu três e quinze, todo mundo. E aí, o Sheik, chegou? Chegou? Todo mundo aqui, aí? Não, não chegou. Cara, deu três e vinte. Cadê o Sheik? Cadê o Sheik? Ligava pra ele, desligado, desligado. Aí, se eu não me engano, era o Edu Gaspar que tava? É, acho que era. Aí, chegou no vestiário. O Sheik tá aí? Aí, nós, pô, não chegou ainda. Aí, todo mundo, assim, tal, em choque, em choque, em choque. Deu três e vinte e nove. Três e vinte e nove, ele entrou no vestiário. Yeah, yeah! Acharam que eu não ia vir, né? Que filho da puta, né? O Sheik era esse cara. Ele fez a sacanagem, então. Ele ficou no carro dele, escondido lá no... Ele tava lá. No estacionamento. Na hora que deu três e vinte e nove, ele entrou no vestiário, filho da... Pô, grande abraço, Sheik. Eu achei que fosse a do helicóptero, assim. A do helicóptero foi um dos dias que ele chegou atrasado. Ele sempre, assim, chegava atrasado. Só que ele é aquele cara que dentro de campo ele resolvia. Isso pra mim é o que importa, cara. Se o cara resolve dentro de campo, pô, ele chega atrasado uma hora ou outra, releva e tal. Agora, se o cara chega atrasado, é polêmico, e não resolve nada dentro de campo, uma hora dá linha no cara, não tem como. A gente tem um membro nosso aqui.